Mô, tá indo lá na reunião da sua coelha, tá? Hein? Que negócio é esse que seu tio tá trazendo outro e tu indo pra cá? Nossa, amor, você não já tem três, dois passarinhos? Vai trazer mais um pra quê? Já não tem espaço nesse lugar aqui? Tadinho, mas eles tão precisando de uma companhia, né? Só mais um, não faz dar nada, não? Pô, mas olha só, você foi na rua, trouxe um negócio de água, comprou um negócio de comida, tadinho, eles tão precisando. Era bom, né? Você comprar mais um pra colocar pro lado de cá. Mas pra ir na rua, comprar passarinho, comida, negócio, pra trazer um chocolate pra mim, né? Mas faz diferença não, tadinho, porque eles tão com fome. Tadinho, dá uma dó, né? É, mas você gastou dinheiro comprando com ela, não gastou? Precisava disso? Era só ter botado dois no mesmo lugar. Ó, fica um aqui, outro lá. Você comprou ela lá do outro, que tá vindo? Tadinho, você comprou, amor? Você não tá muito apertado. Ô, dó. Mas que dá raiva, dá, porque eu vou começar a cantar igual eles cantam, tá? Eu vou ali rapidinho na... Cuidado, amor, bota devagarzinho ali, ó. Ei, eu vou ali, então. Tadinho.